Oi gente, vamos cantar uma música maravilhosa pra vocês Chamada Quem é Ele? Canta junto com a Lestay Narvaza Está no voo livre de um poçaninho Está no mar da sádivinha Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra No verde que cobriu a serra No bem divino beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclo, na madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio, no inverno, no calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota no calor do chão Quem é Ele? O dono de todos os mares Nos encerra as matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é Ele? A força amanhã do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclo, na madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio, no inverno, no calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão A semente que brota no calor do chão Quem é Ele? O dono de todos os mares Nos encerra as matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele? A força amanhã do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Obrigado minha princesa, tchau Lindo demais